Você já se perguntou se os assassinos do DBD estão vivos ou mortos? A partir da teoria dos olhos brancos, muitas pessoas começaram a se questionar se a cor dos olhos dos assassinos, elas não indicavam a ausência de vida. Será que igual o filme Sexto Sentido, todos os killers estão mortos? Na lore de alguns assassinos, o momento em que eles são levados pela entidade, muitas vezes ele soa como um momento de passagem para outro plano. O Deathsling, ele volta para sua antiga cela, enquanto uma névoa grossa e escura entrava pela sua janela. Ele então vê um caminho empoeirado que leva as silhuetas de todos que lhe fizeram mal. Os garotos que lhe fizeram bullying, os executivos que se aproveitaram dele e o seu maior inimigo, o Henry Bayshore. Tudo isso parece descrever o Deathsling morrendo e indo para outro plano, seja lá qual for. A fumaça escura, ela pode simbolizar a perda da consciência. As pessoas que ele vê, descrevem aquele momento onde a pessoa vê a sua vida passar diante dos seus olhos e no fim ele acaba dentro do reino da entidade, que no caso dele, parece estar mais para um paraíso do que para um purgatório. Mas e no caso da Spirit? Ela foi brutalmente ferida pelo seu pai e no momento da sua morte, ela desejou vingança. Seja nessa vida ou na próxima. E aí nós temos escrito literalmente, ela não descansaria, ainda não. A escuridão prometeu sangue e vingança. Nesse caso, claramente não sinaliza a ida para o outro lado. Se não há descanso, a gente acaba intuitivamente pensando que não há morte. Então talvez a Spirit ainda vive em algum lugar desse grande universo. Porém, se a gente quiser viajar na maionese, pode ser que na realidade a Spirit só ache que continua viva, enquanto a entidade mantém apenas a sua alma intacta. Mas mesmo que a gente fosse, é nesse ponto que a Fentiri dos olhos brancos, ela começa a mostrar suas falhas. Em nenhum momento dá a entender que o espectro morreu antes de ser abduzido e a mesma coisa acontece com a enfermeira. Ambos têm os seus últimos momentos matando alguém, não morrendo. Pior ainda é o caso da Carmina Mora, que é artista. Ela foi capturada, esquartejada e ela foi levada logo antes dela morrer. Nada disso aponta que os Killers morreram e foram para algum plano espiritual. Pois é, eu acho que no fim das contas, a teoria que começou nos comentários, ela acabou nos levando na direção errada. Os olhos pouco indicam se o assassino morreu ou se ele quase morreu. E cada vez mais fica claro que a entidade não levou nenhum assassino ou sobrevivente morto para o reino da entidade. O cavaleiro estava numa batalha final destruindo a oposição com os outros três cavaleiros, até que ele é engolido pela névoa. Depois de matar vários executivos covardemente, o Trickster vai na direção da Hyunjin e ele é engolido pela névoa. Depois de matar uma ruma de pessoas, o Oni foi esfaqueado, torturado e abandonado em estado crítico para morrer lentamente, até que ele foi levado pela entidade. Você consegue ver o padrão aqui? A criatura que domina o universo do Dead by Daylight é altamente poderosa e ela consegue criar a matéria do zero. Mas algo indica que ela precisa que as suas vítimas estejam vivas antes que ela possa levá-las para o seu reino. Mas tem só um probleminha. Como toda regra, existe uma pequena exceção. O Vitor. No final da sua lore, a Charlotte se encontra numa péssima situação. Ela estava num forte inverno sem comida ou agasalhos e o seu corpo começou a adoecer por causa da hipotermia. E logo antes dela morrer, ela tem um sentimento de aceitação. Até que do nada, o Vitor, o seu irmão que já tinha morrido há muito tempo, ele sai do seu peito, cai no chão e vai correndo por aí. E é nesse momento que ela já está dentro do reino da entidade. Mas é daí que vem a teoria que, se eu não me engano, é do Mint School. E ela aponta que a Charlotte está sob ilusão para ver o feto do capeta como se ele fosse o irmão dela. E por um momento eu pensei, por que é que a entidade não simplesmente fez uma cópia exata do irmão dela? E foi aí que tudo fez sentido. O motivo por trás do fato da entidade precisar de assassinos vivos e de sobreviventes vivos dentro do seu reino. Primeiro vem do fato que a entidade mal consegue copiar o ambiente de cada assassino. Pois na sua lore é descrito que a entidade não consegue reproduzir fidedignamente o reino dos killers. E é exatamente por isso que os mapas são um pouquinho diferentes cada vez que você joga neles. E o segundo motivo é uma continuação do primeiro, pois a entidade não consegue recriar humanos. Bem, provavelmente devido a inabilidade da entidade de copiar a complexidade humana, toda a criação dela é monstruosa. As criaturas que atacam o observador, a Draga e o Vitinho, todos possuem uma forma monstruosa ou Lovecraftiana sem a mesma nuance que um ser humano possui. E é por isso que ela é obrigada a manter a Charlotte num transe, para que ela não veja o bebê do Satanás e sim o seu irmão. Mas talvez também exista outro motivo, a entidade pode recriar esses monstros, pois ela sabe que os seres humanos têm medo delas. E ela colocaria a Charlotte em transe, não para ela ter medo, mas para ela reconhecer o Vitinho. Porém, os sobreviventes não estariam sobre o mesmo transe e eles veriam um monstro que é o Vitinho. E isso funciona para os dois lados, primeiro para enganar a Charlotte e segundo para assustar os sobreviventes. Então a minha teoria é a seguinte, todos os sobreviventes e killers, eles são mantidos vivos pela entidade, não só porque os seres humanos são os únicos que possuem emoções as quais ela pode se alimentar. Pois a gente não sabe se alienígenas têm emoções, né? Mas porque ela não consegue recriar algo que seja nem ao menos semelhante a um ser humano. E o motivo por trás disso vai se manter um mistério. Mas uma coisa eu sei, morreu a continuação de uma teoria e cria-se outra. Por que será que a entidade precisa de nós humanos? Realmente, será que a gente é a única espécie com emoções ou tem algo muito mais sinistro por trás? Bem, é uma teoria interessante, mas eu posso estar errado. Da mesma forma que eu errei ao dizer que o Bubba sairia do DBD, como eu digo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.